Todo mundo aqui tá cansado de saber que o sal, que o sódio, ele não faz, ele não é muito legal pra saúde. É o que todo mundo fala aí fora, diminua o sal na sua comida, coma menos sal. Hoje em dia, existem pessoas que nem sal tá comendo mais. Mas substituíram o sal da cozinha pelos condimentos, pelas ervas. Agora, será que é verdade que realmente o sódio, ele faz muito mal pra saúde? Porque tá relacionado à pressão arterial. As pessoas que têm hipertensão arterial, que é a pressão alta, elas culpam, né, a medicina, e essas pessoas culpam o sal da comida. Tanto é que os médicos falam pra você cortar o sal, ou botar bem pouquinho sal na sua comida. Mas e aí? Será que é excesso de sal? Ou será que é falta de algum outro mineral que faz o balanço entre o sódio? Porque na verdade o sal de cozinha que a gente tá acostumado, ele é um sal refinado. Ele é só sódio e cloreto. Ele é cloreto de sódio. Agora, o sal integral, ele tem mais minerais nele. O sal integral, ele não é só cloreto e sódio. Ele tem, por exemplo, potássio, ele tem magnésio e tem alguns outros minerais. Sem falar que a ingestão de alimentos das pessoas, eles estão comendo muito pouco magnésio, magnésio, que é um mineral que balança o sódio, e também potássio, que também é um balanceador nessa coisa aí de sódio no corpo. Beleza, mas as pessoas estão usando cloreto, mais o sódio, que é o sal de cozinha que a gente tem. E a ingestão de potássio, que deveria ser 5 gramas por dia, se as pessoas estão ingerindo muito pouco potássio. Magnésio, as pessoas têm deficiência de magnésio, principalmente no Brasil, têm deficiência de magnésio. Não seria esses dois minerais, principalmente, que está faltando na dieta das pessoas, que pode fazer com que a pressão arterial esteja alta? Agora, uma outra coisa interessante que eu quero mostrar para você aqui, é que o sódio, tá? O cloreto de sódio, ele é importante para a formação de ácido clorídrico. Para formar ácido clorídrico, você precisa de zinco, você precisa de vitamina B1, você precisa de cloreto e você precisa de CO2, que é o gás carbônico. É isso mesmo, gás carbônico. Não é que você tem que engolir gás carbônico, o gás carbônico, ele já está dentro do seu corpo e existe um mecanismo que o seu estômago, as células do estômago, recebem esse gás carbônico que é produzido pelas suas células para formar o ácido clorídrico. Além desses que eu falei, você vai precisar da água, é a água que você toma, e você vai precisar também de iodo. Iodo, zinco, vitamina B1, cloreto e CO2. Tudo isso para formar o ácido clorídrico. Então, é possível que pessoas tenham problema com o ácido clorídrico estomacal por falta de sódio, por falta de cloreto. Porque se está tirando totalmente o cloreto de sódio da alimentação ou não está ingerindo sal integral, porque no sal integral tem o cloreto de sódio também e mais alguns minerais. Essa pessoa pode ter deficiência de ácido clorídrico. Na verdade, muita gente tem deficiência de ácido clorídrico. Hoje é epidêmico essa coisa. E pode ser por falta de cloreto, pode ser por falta de sódio, pode ser por falta de vitamina B1, pode ser por falta de zinco e pode ser por falta de iodo. Tudo isso atrapalha a formação de ácido clorídrico no estômago. Sem falar na gastrite atrófica, que atrofia as células do estômago. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente recebe a informação de que a gente deve parar de comer sal. Que a gente deve parar de comer carne gorda. Que a gente deve parar de comer certas coisas, porque você vai ter problema. Temos que averiguar as informações do modo necessário e buscar as causas para as doenças que a gente já conhece. Porque a maioria das doenças que a gente conhece, a medicina não trata a causa. Ela só trata o sintoma. E tratar sintoma não vai adiantar, porque a causa vai continuar. causando a doença. Conhecimentos como esse, você não adquire em qualquer lugar. Nem na faculdade de medicina. Mas se você fizer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil, você vai aprender esses conhecimentos e muito mais. Processos simples e fáceis de você fazer para melhorar a sua saúde. Ou para prevenir doenças. Usando métodos naturais. Curso de naturopatia. Métodos naturais. Terapias complementares alternativas. É uma profissão a naturopatia. Você que é profissional da área da saúde, ou quer se tornar um profissional da área da saúde, essa é a instituição que vai te ajudar a conquistar um espaço nesse seleto mercado. Você pode, a partir de agora, fazer um curso via ensino à distância por computador em qualquer lugar do Brasil ou até mesmo do mundo. Olha, a indústria da saúde do Brasil, ela tem alguns cursos que realmente valem a sua atenção. Doutorado em naturopatia via ensino à distância. Extensão universitária em fitoterapia, também na modalidade EAD. Extensão universitária em naturopatia, também via ensino à distância. Extensão universitária em orto-molecular, mais falacioterapia. Tudo isso você pode acessar agora pelo site indústria da saúde Brasil, brasil.com.br. Você que sempre sonhou em aprender as técnicas para preservar a sua saúde, essa é a sua oportunidade e transmitir esse conhecimento para outras pessoas, os seus clientes e pacientes. Liga no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD ou o doutor naturopata João Dapper. Comece o quanto antes o seu curso. As aulas são online, você não vai precisar nem sair de casa. Você tendo um computador ou um smartphone, já está de bom tamanho para você assistir as aulas que são ao vivo. As aulas são ao vivo. O momento que você está assistindo a aula, é o momento que ela está sendo transmitida. Você vai poder interagir com os professores e com os seus colegas no ambiente virtual da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Quer se tornar um profissional da área da saúde natural? Usar métodos naturais para prevenir doenças e para reverter problemas de doenças? Essa é a sua oportunidade. Não perca tempo. Faça já a sua inscrição.